Aqui eu tenho um móvel que eu mandei uma decoradora fazer igual ao que eu vi no reality show das Kardashians. Olá, Ashlers! What's up, losers? Como vocês já sabem, meu nome é Ashley, tenho 13 anos e sou a garota mais popular. Vocês pediram muito, 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 mas muito mesmo pra conhecer o meu quarto, ver como é que é minha decoração, o que uma Patrocinha gosta de ter no quarto. Então, hoje, finalmente, tour pelo meu quarto. Vamos lá? Nesse cantinho tem os meus posters que eu amo, do One Direction, do Harry, do One Direction, do Justin, of course, e do Anson Elbert, que é um ator que eu amo, que fez a Copa da Estrela, sabe? Ah, ele é tipo awesomeness. É, bom, tenho também o meu ursinho, tenho a minha Barbie Roqueira, que embora eu não brinque mais de boneca, eu continuo gostando de bonecas como objeto de decoração, tá? Tenho alguns quadros, o manual da Patrocinha, a minha foto com a Sally e a Ellie. Tenho também a minha foto com a minha prima Valerie e com a Janet, que é outra prima minha, que eu não sou tão próxima como a Valerie, mas que eu também gosto dela. Esse quadrinho roxo, que eu também tenho um rosa, que eu já vou mostrar pra vocês do outro lado, que é de um artista mega famoso chamado Andy Warhol, que fez também da Madonna, além de fazer meu, tá? E eu queria mostrar especialmente aqui nessa gavetinha uma coleção que eu guardo, que é OMG. Não sei se vocês também fazem essa coleção, tá? Nessa latinha eu tenho uma coleção de bilhetes que eu recebo e que eu mando em sala de aula pra Sally, pra Ellie e pra outras amigas minhas. Olha, são muitos bilhetes. Se vocês quiserem, sei lá, um dia eu posso ler pra vocês. Tem bilhetes, assim, desde a segunda série, assim, né? Terceiro ano. Tem gente que fala série, tem gente que fala ano. Ah, aqui eu tenho também uma outra coleção, que é a minha coleção de diários. Assim, todo ano eu tenho uma agenda que eu uso como diário. Olha isso, é muito, é muita agenda, muita agenda, muita, 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 muita agenda. Assim, ó, olha, essa aqui é bem antiga, essa aqui também. Eu, tipo, preciso escrever tudo, tudo, tudo que eu faço. Sweet Diary, hoje eu fui na casa da série, depois nós fomos no shopping e OMG, tinha um garoto muito lindo chamado Marcelo Pastor. Ó, deixa eu falar. Então, assim, eu me divirto muito com os meus diários. Vocês também têm diários? Comenta aqui comigo, aqui embaixo. Desse lado aqui eu tenho outro pôster do One Direction, mas eu fico variando. Às vezes eu coloco o da Ariana Grande, às vezes eu coloco o da Selena Gomes, porque eu gosto que vocês, Ashlers, conheçam todos os meus ídolos, tá? Eu penduro atrás da porta o meu peino ar, porque sempre que eu chego da escola eu tiro o meu uniforme de Team Leader e coloco um peino ar, uma roupa mais tranquila pra não ficar sujando as roupas que eu gosto. Um guarda-chuva, porque tem chovido de vez em quando. E a minha mochila de escola, tá? Tenho também uma foto de um book fotográfico que eu fiz com 11 anos, eu ainda não tinha luzes no cabelo, então meu cabelo tava mais escuro. Outro quadro do Andy Warhol, só que esse daí é rosa. E tenho também essa toy art que meu pai me deu, é de uma artista plástica. E assim, como a gente tinha acabado de fazer um passeio de balão, o meu pai me deu em homenagem a esse passeio de balão. Ah, e o meu papel de parede, so cute, que muita gente pergunta, eu comprei na internet, num site chamado Dona Cereja, e tem vários papéis de parede gorgeous, tá? E a minha cama, que também vocês acharam, já perguntaram, ela é de casal, é do tamanho Extra King, que não é fácil de encontrar no Brasil, mas que pra mim é so necessário, porque eu me mexo muito durante a noite. Vamos conhecer a minha penteadeira? Essa é a minha penteadeira e meu mancebo. Tá um pouquinho bagunçado, so sorry, mas dá pra vocês verem as coisas que uma Patricinha tem na sua penteadeira, tá? Aqui tem alguns batons, os meus pós, aqui são os meus pincéis, que eu cravo eles no arroz, que foi uma coisa que eu vi num blog e achei awesomeness. Aqui são meus perfumes, minha água termal, minha mousse de cabelo, umas colônias pro dia a dia, desodorante, minhas sombras, meus olhinhos de cabelo, alguns hidratantes pra pele e pro rosto. A minha penteadeira é cheia de luzes de camarim, pra eu conseguir enxergar melhor a minha maquiagem. E em cima eu coloquei como decoração essas florzinhas da Design Rafa Melara, que são lindas e eu gosto muito. E agora vamos lá conhecer o meu closet? Aqui é o meu closet. Como vocês podem ver, tem bastante roupa, porque eu sou tipo uma viciada em moda. Mas, ok, como é um quarto só de closet, eu tenho que dividir ele com a nerd insuportável da minha irmã Tiffany. Então, eu dividi da seguinte forma, aqui são todas as minhas roupas, minhas roupas, minhas, minhas, e essa parte aqui é da Tiffany. Essa parte aqui é destinada para o dia a dia, então eu tenho aqui o meu uniforme de ginástica olímpica, o meu uniforme de equitação e de outros esportes que eu pratico durante a semana. Aqui eu tenho alguns shorts jeans, algumas calças jeans, umas blusinhas de frio, mas não de tipo de muito frio, sabe? um outono, um dentinho, eu coloco mais aqui, blusinhas do dia a dia, aqui estão as minhas saias OMG, que eu mais amo, que eu mais uso. Olha, aliás, eu comprei esses dias de couro, eu amei muito, assim. Aqui estão alguns casacos de frio, e alguns vestidos de festa. E aqui, mais calças jeans, calças do dia a dia, shorts, eu tenho vários galetinhos onde eu guardo todos os meus óculos, do dia a dia, que eu gosto de usar, embora eu acabo sempre usando o mesmo, mas eu gosto de ter bastante opção. E como eu falei, aqui é a roupa da Nerd. E aí, meninas, gostaram do meu quarto? Não deixem de comentar aqui embaixo qual foi a parte que vocês mais gostaram, de curtir esse vídeo, porque deu um trabalho filmar em tantos ambientes diferentes e de compartilhar com as suas BFFs pra elas também conhecerem o meu canal. Me sigam também nas redes sociais e sigam a Laura também. Vamos às kisses? E os kisses vão para... A linda da Rafaela Prata, que sempre dá um feedback dos meus vídeos. Carol Carmona, Luana Iara Varela, Isabela Aparecida, Emily Loss, Duda Porto, Malu Abrantes, Mariana Marinho, Manu Ferreira, Beatriz Costa, Camille Vitória, Luísa Casper, Fernanda Castanheira, Maria Eduarda Nascimento, Pietra Scarpelli, Antonella Peroço, Lili Gonçalo, Maria Fernanda Ribas, Caroline Fernandes, Joyce Alvarenga, Paula Burlin, Gabi Guerra, Marcelo Toledo, Ana Débora, Wesley Silva, Juliana Brandoli, Ana Luísa e Maria Luísa do Papo de Menina, Tauane Racangel, Tauane Racangel e Ani Amaral. Kisses, meninas! Se o seu kiss não chegou, calma, não precisa pedir ele várias vezes, senão confundir um pouco. Mais uma hora ele vai chegar, porque eu amo muito vocês. E o canal só está crescendo graças a vocês, Ashlers. Love you guys! I love you so, so, so much! XOXO! Transcrição e Legendas Pedro Negri